Não é chorando que vou acreditar E sim falando, pra mim basta falar Tenho certeza, eu creio sim Deixe a tristeza, só pense em mim Que um novo dia, pra nós renascerá Só alegria e paz existirá Tenho certeza, eu creio sim Deixe a tristeza, só pense em mim Tenho certeza, eu creio sim Deixe a tristeza, só pense em mim Que um novo dia, pra nós renascerá Só alegria e paz existirá Tchau Tchau